Olá, boa noite. A gente abre o Redação de hoje falando do perfil populacional do Rio Grande do Sul. O Estado atingiu no ano passado a menor taxa de crescimento populacional das últimas duas décadas. Conforme o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, em 2020 o Estado registrou 130 mil nascimentos e 92 mil mortes. Com isso, a taxa de crescimento vegetativo ficou em 0,33%, a menor da série histórica iniciada no ano de 2000. De acordo com a pesquisa, também as mulheres continuam sendo a maioria da população gaúcha, respondendo por pouco mais de 51% do total de habitantes do Estado. Para saber o que esses dados representam, nós conversamos agora com o Pedro Zumanazzi, que é pesquisador e diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Zumanazzi, então eu queria começar lhe perguntando o que significam esses dados sobre o crescimento da população aqui do Estado. Bem-vindo ao Redação. Obrigado, Fernanda. Uma boa tarde a ti, boa tarde a todos os telespectadores. O Estado do Rio Grande do Sul vem passando por uma transição demográfica, esses dados já eram esperados, e o mesmo efeito ocorre no Brasil, mas aqui ocorre de forma mais agilizada, mais adiantada que no caso brasileiro. Nós estamos tendo menos, as mulheres estão tendo menos filhos em média, isso a gente já viu no censo demográfico de 2010, 2091, em relação ao passado, já baixaram da taxa de reposição, ou seja, quando as mulheres têm em média menos do que dois filhos, quer dizer, cada casal não está se repondo na população, então a próxima geração, ela vem em menor número que a geração anterior, e isso faz com que a gente já consiga projetar um decréscimo populacional para meados da década de 30, com uma redução da quantidade de jovens, o aumento da quantidade de idosos, que também é provocado pelo aumento da expectativa de vida, o que é uma ótima notícia, né? E a população potencialmente ativa, aquela dos 15 aos 59 anos, dita como com maior probabilidade de estar no mercado de trabalho, essa população, nós já atingimos o ápice, e agora entramos lentamente, gradualmente, num processo de redução. Essa é a dinâmica demográfica que se apresenta no estado do Rio Grande do Sul. No caso também das regiões, né, se observou um crescimento na região do litoral, dessa ocupação, o que você pode nos falar sobre as regiões aqui do estado? O Rio Grande do Sul não tem um crescimento populacional igualitário no seu território, né? Quando a gente olha para o litoral norte, a gente tem um maior crescimento em percentual, né? Não em números absolutos, né? Mas em percentual. E quando a gente olha para o eixo entre Caxias e Porto Alegre, e principalmente entrando para a esquerda um pouco ali para o Vale do Taquari, a gente tem um crescimento absoluto maior, né? O município de Caxias tem um maior crescimento absoluto, seguido por Canoas, em terceiro lugar Lajeado. Só que desses três Lajeado até se destaca ainda mais, porque em termos percentuais, Lajeado entre 2010 e 2020, a gente estima aí um crescimento de quase 20%. Então, realmente é uma... Desculpa, de 27% de quase 20 mil pessoas. Então, realmente é um crescimento elevado. E quando a gente olha em contrapartida para a região sul do estado e fronteiro oeste, é o contrário, a gente vê um decréscimo populacional, né? E isso não é de agora, são algumas décadas já que isso vinha ocorrendo. Por que ocorre o crescimento e o decréscimo? Evidentemente que os nascimentos e os óbitos têm um efeito, mas a migração justifica essa... É o principal componente que justifica essa diferença entre regiões. Enquanto que as regiões que estão crescendo populacionalmente recebem pessoas por migração, as que estão perdendo perdem pessoas por migração. E quem migra principalmente é o jovem, ali dos seus 20 aos 35 anos, majoritariamente, que está prestes a ter filho ou que é recém teve filhos. Então, a migração também modifica bastante a estrutura etária das regiões. Os municípios que perdem população por migração tendem a ficar com o maior percentual de idosos, e os municípios que recebem população por migração tendem a ficar com o maior percentual de jovens. E rapidamente, antes da gente encerrar, eu queria comentar também que o estudo aponta que essa presença das mulheres está muito ligada aos estudos, ocupação nos espaços também de universidade, centro de pesquisa. Isso, esse é um ponto muito interessante do estudo, porque quando a gente pega a população total do Rio Grande do Sul, nós temos mais mulheres do que homens, elas são 51,34% da população gaúcha, mas nas faixas etárias mais novas, os homens são maioria. Porque nascem mais meninos do que meninas. Para cada 100 mulheres, com menos de um ano, a gente tem aí ao redor de 105 meninos, 105,6 meninos. Só que os meninos vão morrendo mais, os homens nas faixas etárias, principalmente dos 20 e poucos anos, morrem principalmente por causas violentas, e entre 30 e 33 anos se torna igualitária a quantidade de homens e mulheres. E quando a gente pega a população inteira, a gente tem para cada 100 mulheres 94,8 homens, ou seja, as mulheres são maioria. Só que o que acontece? Como elas têm uma escolaridade maior, há uma maior probabilidade de uma mulher que reside no município do interior migrar para um centro, para um polo universitário. Então, cidades como Porto Alegre, lidera a lista com o maior percentual de mulheres, seguido de Pelotas, e também está no top 5 Santa Maria, são três polos universitários, onde há uma maior atração de mulheres, exatamente por essa questão de elas terem uma escolaridade maior, maior quantidade de anos, isso tudo. Perfeito, muito obrigada pelas suas explicações, nos ajudando a entender esses dados, e o que eles vão nos falando sobre o Estado. Muito obrigada, pesquisador e diretor do Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Pedro Zuanazzi, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. Só fazer um pequeno detalhe, se o telespectador quiser colocar no Google, PopViz, ou digitar abre.ai barra PopViz, ele vai ter todas as informações do seu município, da população, por idade e sexo, vale a pena mexer lá. Muito obrigado, uma boa noite. Nós que agradecemos. E começa neste sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o maior evento agropecuário a céu aberto da América Latina. Os portões da 44ª edição da Expo Inter serão abertos oficialmente às 8 horas da manhã. Este ano, em função da pandemia, a feira terá uma série de regras sanitárias para quem circular pelo parque, a começar pelo público. O número de visitantes ficará limitado a 15 mil pessoas por dia. E não haverá bilheteria. A venda de ingressos será online através do site expointer.rs.gov.br. Quem comprar ingresso terá de aceitar um termo de compromisso, onde informa o Estado de Saúde. Todos que ingressarem na feira vão passar por triagem com verificação de temperatura. Os visitantes também deverão usar máscara e evitar aglomerações. Já o público interno, que inclui expositores, co-promotores e trabalhadores, deverá apresentar resultado negativo para a Covid, de exame RT-PCR ou antígeno, realizado 72 horas antes do primeiro acesso. E durante a Expo Inter, de segunda a sexta-feira, a TVE e a FM Cultura vão fazer a cobertura diária da movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil. A partir do meio-dia, um programa especial vai trazer as principais informações do setor com entrevistas ao vivo, direto da Expo Inter. E aqui no Redação TVE vamos apresentar os destaques do dia na feira. E agora a gente fala do combate à pandemia. Gestores do Estado e municípios definiram três estratégias para ampliar a vacinação contra a Covid-19. A busca ativa de maiores de 18 anos não vacinados, a ampliação da dose de reforço para idosos com mais de 70 anos e imunodeprimidos, e vacinas para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Ontem à noite, o Ministério da Saúde publicou uma norma técnica autorizando a inclusão desse grupo de jovens a partir de 15 de setembro. E por aqui, pelo último levantamento do Estado, 70,2% dos gaúchos já tomaram a primeira dose e 37,6% estão com o esquema vacinal completo. Nós vamos ao giro da vacina. Em Itacoara, no Vale do Paranhana, teve vacinação de segunda dose, mas a semana foi de mobilização para vacinar o público jovem. O objetivo é atingir os quase 5 mil moradores de 18 a 40 anos que ainda não buscaram a imunização. Agora, das 7 às 10 da noite, acontece a Balada da Vacina, no Centro de Eventos da Facate, com quatro atrações musicais. Em Erechim, no Alto Uruguai, a meta é continuar a vacinação acelerada, já que a cidade venceu o prêmio do Estado para o maior percentual aplicado sobre doses recebidas. Os postos imunizam principalmente adolescentes com comorbidades e pessoas a partir dos 18 anos para a primeira dose, além dos moradores que não completaram o ciclo de vacina contra a covid-19. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ontem teve Vacinite e a ação se repete hoje. A vacinação noturna em unidade móvel das 6 às 9 da noite é uma estratégia para buscar jovens a partir dos 18 anos e moradores até os 40 de idade. A cidade quer ampliar o percentual de vacinados nessa faixa etária que está ao redor de 50%. A primeira imunização também pode ser feita, assim como a segunda dose, em vários postos de saúde e outros pontos da cidade. Na capital, teve rolê da vacina com ações móveis no centro e nos bairros. Hoje à noite, até às 9 horas, o rolê acontece nas unidades de saúde Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza. Segue a primeira imunização, principalmente para as pessoas acima dos 18 anos e, no caso dos adolescentes com comorbidades acima dos 12 anos de idade. Já para a segunda dose, é importante verificar no site da Prefeitura os locais onde estão disponíveis a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, conforme o calendário de cada vacina. E dá para aproveitar o fim de semana para colocar a vacinação em dia, né? Nós vamos agora atualizar os números da pandemia do Estado com os dados divulgados pela Secretaria da Saúde. Já são mais de 1 milhão 411 mil casos de Covid-19 confirmados no Estado, sendo que 1.400 foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 28 óbitos provocados pela doença, o que eleva o total para 34.269. Cerca de 7.400 pessoas seguem acompanhamento com o vírus ativo, enquanto 1.369.000 estão recuperadas. Nos hospitais, a taxa média de ocupação de leitos de UTI é de 58,2%. A Justiça do Trabalho determinou que os rodoviários da Carris, empresa pública de transporte coletivo da capital, mantenham hoje aproximadamente dois terços da frota funcionando. Ontem, a categoria havia decidido entrar em greve contra a privatização da companhia e a extinção da função de cobrador nos ônibus. Os trabalhadores da Carris protestaram em frente à empresa nesta manhã. Na sequência, fizeram uma caminhada pelas avenidas da cidade. A Prefeitura da capital determinou que três consórcios privados operem em linhas da Carris. 65% da frota deve ser mantida em funcionamento. Se os rodoviários não obedecerem à decisão da Justiça do Trabalho, o sindicato que representa os trabalhadores pagará 20 mil reais de multa por cada dia de descumprimento. A categoria deve discutir judicialmente o fim das atividades dos cobradores. Amanhã, às seis e meia da tarde, tem Gauchão de Futsal na TVE. Diretamente de Carlos Barbosa, você vai poder acompanhar a CBF Santa Cruz. A vice-líder do grupo, B, recebe a equipe que luta para sair do último lugar da chave. Com narração de Ramiro Ruschel, comentários do Choco e reportagem de Kleber Grabowska. E ao meio-dia tem TVE Esportes com o Marcelo Berter. Não perca! Depois do intervalo, tem as dicas culturais para o final de semana. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 43 minutos e faz 19 graus de temperatura. Nós já voltamos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre risco de temporais no Rio Grande do Sul amanhã, especialmente no Norte e no Noroeste com ventos fortes. A semana vai terminar com muita estabilidade. O sábado e o domingo terão chuva em todas as áreas. O final de semana deve iniciar com pancadas mais intensas em alguns pontos. Na maior parte do território gaúcho, o sol vai aparecer em poucos momentos ao longo do dia e as temperaturas caem. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 22 graus. Oscilação entre 11 e 21 em Erval, no sul. Em São José dos Ausentes, os termômetros irão dos 8 aos 20 graus. No domingo, às 7h30 da noite, você pode acompanhar a terceira edição do Debate de Ideias, realizado pela Aliança Francesa de Porto Alegre, em parceria com a TVE e a FM Cultura. No Debate de Ideias, Arte pela Amazônia, a jornalista Katia Suman conversa com artista indígena, ativista dos direitos indígenas, Dayara Tucano e artista plástica e arte educadora Zorávia Betiol. Ambas são artistas reconhecidas e são vozes em favor da preservação da Amazônia e dos povos originários. A transmissão será no dia da Amazônia, 5 de setembro, às 7h30 da noite. Não perde! E agora a gente fala de cinema. De amanhã até 8 de outubro, acontece o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa. O evento chega à sua nona edição com apresentação e debate sobre filmes recentes, concurso de roteiros e laboratório. Quem nos conta mais sobre essa edição é o diretor-geral do Frapa, o Léo Garcia. Léo, então conta pra gente o que vocês prepararam para a qualificação desses roteiristas nesse nono festival. Bem-vindo aqui ao Redação. Obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Então, a gente está muito feliz nesse ano no Frapa. a gente já se configura como o maior festival de roteiro da América Latina, mas ele é muito, ele sempre foi muito mais um evento de mercado para os profissionais. Então, sempre foi um desejo nosso tentar também atrair, digamos, os cinéfilos, ter uma plateia, né? Então, a gente tinha nossa amostra de curtas com que a gente premiava os filmes com, em cima de seus roteiros, melhor personagem, melhor título, melhor cena. Então, esse ano, a gente conseguiu fazer essa primeira amostra de longas, que é muito bacana, não é competitiva e é gratuita para quem quiser assistir, sabe? Então, qual que é o nosso diferencial da amostra esse ano? Ela, a pessoa pode assistir o filme, ela pode ler o roteiro, né? Que é muito interessante também, e ainda assistir um debate com os roteiristas do filme. Então, é um 3 em 1 a nossa amostra, né? São quatro filmes recentes, né? E também vai haver esse debate com os realizadores, é um momento que esse festival, que ele é bem voltado, né? Para quem produz, para quem realiza cinema, quem também só é admirador, né? Só que estudantes também podem participar desse momento da amostra. Totalmente, né? A gente abre amanhã com o filme que foi escrito pela Ana Luísa Azevedo e pelo Jorge Furtado, né? Aos olhos de Ernesto. Então, o filme fica, ele fica online no site do Frapa a partir das 8 horas da noite de sábado durante 24 horas até domingo. A pessoa pode baixar o roteiro a hora que quiser ali e a terça-feira às 7 horas no Facebook do Frapa acontece esse debate sempre focado no roteiro, né? Então, a gente, o bacana disso tudo é a gente entender os diferentes processos, de onde é que veio essa ideia de fazer esse filme, como é que foi. A gente escolheu filmes muito diversos esse ano. A nossa curadoria, a gente optou por filmes recentes, né? De dois anos para cá, mas extremamente diversos. A gente tem, por exemplo, o Três Verões. A gente está acompanhando as imagens aqui, né? O pessoal já está vendo em casa. A gente na casé, né? foi escrito e dirigido pela Sandra Kogu e também foi roteirizado pela Iana Kosoi Paro, que vai ser nosso segundo filme. A gente também vai ter o No Coração do Mundo, escrito pelo Gabriel Martins e pelo Maurílio Martins. E a gente fecha a mostra com Cidade de Pássaro, que é um filme que foi escrito a 12 mãos, com seis roteiristas. Então, são processos diferentes, com filmes muito diferentes, que mostram muito essa diversidade do audiovisual brasileiro, né? É uma coisa que a gente foca no roteiro, na dramaturgia, mas a gente sabe que só o roteiro não adianta para nada. É o início do processo. O objetivo de qualquer roteirista é que aquele roteiro vire um filme, vire uma série de televisão. Então, o Frappa, ele tem esse espaço justamente para todo mundo valorizar essa peça tão importante que é o roteiro. E tenho certeza que cada pessoa que trabalha com outra coisa, enfim, mas gosta muito de cinema, quanto mais se interessar em entender o roteiro, vai conseguir desfrutar ainda mais dos filmes. Com certeza, Léo. E vamos aproveitar também para reforçar, né? Como o pessoal pode saber mais informações sobre o festival e acompanhar também essas mostras, né? É, nos sigam nas redes, né? Facebook, Instagram, que a gente sempre avisa tudo. esse ano o nosso concurso de roteiro teve um recorde, a gente teve mais de 800 roteiros escritos entre longa-metragem e pilotos de sério que mostram que o pessoal durante a pandemia escreveu bastante, né? Então, ano que vem, esses finalistas que estão no nosso lab, nosso laboratório, que estão com roteiristas experientes que vão fazer a tutoria desses projetos para quando eles virarem filmes serem projetos mais fortes, mais potentes. então o pessoal que tem interesse em participar do Frapa para também rodar os negócios, que também vai acontecer em outubro, para o ano que vem a gente sempre abre super cedo. Então, fiquem ligados nas nossas redes que a gente sempre explica tudo por ali. Perfeito. E o site também, né? Frapa.art.br. Muito obrigada, viu, Léo Garcia, que é diretor-geral do Frapa. Sucesso em mais essa edição. Muito obrigado, agradeço o convite. Um abraço. E amanhã, a partir das quatro da tarde, ocorre a reinauguração do Bar do Lado em Gravataí, com diversas apresentações e delícias gastronômicas. No palco, a música fica por conta da banda Youngles, Diablo F Show, entre outros. Público limitado, seguindo todos os protocolos vigentes de combate à Covid. Informações no Facebook e mais dicas a gente confere agora na Programação Cultural do Fim de Semana. Solitude é o novo trabalho do músico João Maldonado. O lançamento ocorre hoje nas plataformas digitais e tem o selo da Loop Discos. O álbum conta com oito peças para piano que passeiam pelo estilo minimalista e pela música contemporânea. Outros temas foram criados a partir do ano passado, como trilhas para projeto da coreógrafa Eva Shul e duas músicas feitas em homenagem a Lyle Maze e Tiki Correa, que morreram durante a pandemia. O artista apresenta uma peça de estética barroca como as invenções a duas vozes de Bach. E no décimo terceiro concerto da série Bach Brasil, o programa será dedicado à obra Solos de Bach. Será apresentado pelo flautista Arthur Elias a única peça solo que ele escreveu para o instrumento. Guilherme de Camargo apresenta no alaúd barroco uma suíte mista com uma música de Bach e outra de Leopold Weiss. O concerto foi gravado na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Para assistir a apresentação online é necessário a inscrição prévia no site. Transmissão pelo YouTube. Amanhã, seis da tarde, a banda Homem Café apresenta o show virtual Unidos a Sóas no projeto E Carta Musical. O grupo sintetiza os últimos anos de trabalho com composições, gravações e evolução da banda que transita pelo rock, indie, folk, garage e alternativo. No repertório, músicas autorais do EP Descafeinar e a canção inédita Unidos a Sóas que será lançada dia 9 de setembro nas plataformas de streaming com clipe. A apresentação no YouTube e redes sociais da Fundação E Carta. Nesse sábado, o Pará Fabaiuca recebe o grande roqueiro gaúcho Márcio Petraco. Com mais de 35 anos de estrada, ele apresenta seu show solo, voz e violão com um repertório com os hits dos grupos que fez parte e fundou como TNT e Cowboys Espirituais. Atualmente, ele segue com o conjunto Blue Grass porto-alegrense como vocalista principal. A casa abre às sete e meia da noite e o show ocorre às nove e meia. Ingressos no local. Uma das mais destacadas regentes brasileiras, Ligia Amadio, conduz o próximo concerto da OSPA. Atual titular e diretora artística da Orquestra Filarmônica de Montevidéu, Ligia abriu o caminho no mercado da música de concerto para muitas mulheres. Amanhã, a partir das cinco da tarde, ela conduz a orquestra por peças de Sunsen e Tchaikovsky. O solista do dia é André Carrara, integrante da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A disponibilidade de ingressos pode ser conferida no site da OSPA. O concerto tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Olho bem arregalado, aí levanta o braço, isso. A programação para pais e filhos tem a cara do domingo. A partir das cinco e meia da tarde, o Tete Teatro em Família apresenta online o espetáculo para que servem as coisas, tendo como foco temático o autoconhecimento, a tolerância e o respeito às diferenças. Voltado para crianças de seis a dez anos, reúne teatro, contação de história e projeção mapeada. A exibição gratuita será pelo Facebook. E a comemoração dos oitenta anos do ator Luiz Paulo Vasconcelos vai ser realizada no domingo, seis da tarde. No palco do Teatro São Pedro, o aniversariante faz a leitura do Primeiro Amor de Samuel Beckett, texto escrito pós-segunda guerra com reflexões sobre os ciclos da vida. Uma amostra gratuita de curtas online sobre moda como expressão artística e cinematográfica pode ser acessada pelo Instituto Lingue. A escolha da Loura é uma empresa de curadoria e experiência de cinema independente. Nas obras do projeto Expressão Estética e Narrativa em Fashion Filmes a observação das escolhas, técnicas e referências de algumas grifes de luxo que se aventuram junto a grandes diretores e artistas pelo Manifesto do Cinema. Uma associação entre o mundo da moda com a criação de realidade da linguagem audiovisual. A seleção cinematográfica se inicia com o primeiro episódio da minissérie Overture of Something That Never End do diretor Gus Van San e do diretor de criação da Gucci Alexandre Michele. Mostrando a coleção Outono Inverno 2015 da marca. Acompanhe a bailarina e atriz e DJ Silvia Calderoni enquanto ela executa suas tarefas diárias. Uma vibe contemporânea refletindo modos operandi da geração millennial. também tem cartaz o filme francês Reincarnation assinado pelo diretor de moda alemão Karl Lagerfeld e estrelado por Geraldine Chaplin Cara Delevingne e Farrell Williams. As sutilezas dinâmicas da inspiração e imaginação mostram um jovem ascensorista cuja jaqueta do uniforme inspira uma peça da grife Chanel. A marca italiana Prada é representada em dois curtas Castello Cavalcanti do diretor americano Wes Anderson filmado em um set de cinema na Itália com toda a cor e ambientação histórica. E a Therapy de Roman Polanski que mostra um terapeuta interpretado por Ben Kingsley obcecado pelo casaco de sua paciente vivida por Helena Bohan Carter. E para finalizar o filme chinês Tarou Buda de Ziminkin que retrata a história pessoal de uma designer de moda e joias apaixonada pela alta costura. Usando miçangas como tecido ela se baseia em sua herança e quer trazer as técnicas artesanais tradicionais chinesas para o cenário internacional. E hoje é dia de estação cultura aqui na TV a partir das 11h30 da noite. No programa desta semana a força e a diversidade do cinema feito aqui no estado. Tem entrevistas com os vencedores das mostras de curtas e longas gaúchos no recente festival de gramado. Além de um papo com o multipremiado ator Sirmar Antunes. Mesmo em termos de pandemia posso me contar muito feliz porque não parei de trabalhar fiz alguns trabalhos nessa nova linguagem que é live que é a internet. Mas o estação também vai falar dos 40 anos do Unimusica que começa na última semana de setembro. Essa trajetória duradoura do Unimusica é algo muito raro na cultura brasileira. É uma continuidade uma história de desdobramentos e continuidade que merece ser festejada. Então não esquece é logo mais a partir das 11h30 da noite aqui na TV. A gente encerra o Redação TV por aqui. Um bom final de semana e até segunda-feira. E aí E aí